O mercado dos carros, aliás, dos chamados carros voadores, está cada vez mais aquecido. Um novo modelo chegou ao Brasil e promete muita praticidade. Vamos conhecer. A empresa brasileira GoHob anunciou a chegada oficial do Erang 216S ao Brasil, uma aeronave de decolagem e aterrissagem vertical elétrica, veículos que são conhecidos como Evitols ou carros voadores. O veículo, embora seja mais um dentre tantos em desenvolvimento, é um dos poucos que não precisa de piloto a bordo, funcionando quase como um drone, porém com passageiros. Embora lembre um drone, o modelo se diferencia pelos sistemas e recursos de segurança integrados, que seguem os da aviação convencional. A aeronave chinesa possui ainda 12 baterias independentes, responsáveis pela autonomia de 30 quilômetros com carga, e 16 motores que permitem velocidade máxima de até 130 quilômetros por hora, segundo divulgação oficial. Conforme anunciado pela GoHob, a aeronave já está em pré-venda no Brasil. As primeiras unidades devem começar a circular a partir de 2024. Devido a decolagem e pouso vertical, o carro voador não depende exclusivamente de pistas de pouso, podendo usar diversos locais, se encaixando bem na mobilidade urbana, novamente como um drone. A GoHob importadora do veículo não divulgou preços, porém disse que o Evitol será vendido a um valor competitivo, se comparado a outros meios de transportes mais convencionais do mercado.